E aí meus amigos, Alexandre Leps aqui trazendo para vocês mais um guia de Monster Hunter Rise e hoje guia de progressão de builds de Charge Blade, onde eu vou mostrar a progressão de builds que você pode seguir durante a história do jogo, tá? Até o inicio do endgame, já que a gente já tem playlist mostrando as builds de endgame de Charge Blade. Espero que esse vídeo te ajude, se você quer o de paraquedas por aqui. Esse canal tem um foco enorme em Monster Hunter, cubra outros jogos, action RPGs também. Se você curte esse gênero, se inscreve aqui que você vai gostar. Está rolando um sorteio de Monster Hunter caso você queira concorrer às regras. São muito simples, eu vou deixar o link aí na descrição para que vocês possam participar e fica o convite também para que possam participar do nosso Discord. trocar ideia com a galera, jogar junto, né? De repente ajudar outras pessoas aí, você vai ser muito bem-vindo. O link do Discord também está na descrição. Vou dar os recados, bora para o vídeo. A primeira build do nosso vídeo, ela já pode ser feita mais ou menos na metade do rank baixo, tá? Antes disso, você foca em ataque. Se você conseguir qualquer peça de artilharia, já ajuda também. Basicamente, a gente vai usar a lâmina de Elite 1, é um de Zinogre, armadura de Zinogre no peito, braçadeiras de Renoplo, cintura de Bariote, grevas de Lingote. Ou seja, você já tem que ter enfrentado o Zinogre e o Bariote, tá? Basicamente. Deixa eu mostrar as skills. Nosso ataque inicial é 158, 25% de afinidade, defesa 139. Olho crítico nível 5, poder latente nível 2, reforço de ataque nível 5, artilharia nível 1. A gente começa focando em olho crítico para conseguir pelo menos um pouco aí de afinidade, né? Que é a chance de causar dano crítico e a gente vai expandindo isso à medida que avança na história, aumentando a nossa afinidade, aumentando a artilharia, que é o que causa aí maior dano usando os frascos da Charge Blade, ok? A gente consegue aqui no início também um nível de reforço de ataque. Nas próximas builds eu vou mostrando para vocês e detalhando melhor as habilidades. A segunda build do vídeo a gente vai fazer já no rank elevado, tá? Então a gente consegue fazer um upgrade da lâmina de Elite 1 para a lâmina de Elite 2, ok? Agora eu vou mostrar para vocês os equipamentos. Basicamente estamos utilizando a lâmina de Elite 2, né? Que ela já tem 170 de ataque, tem um slot nível 1. Helmo de Zushi S, armadura de Zushi S, braçadeira de Renoplus S, Elitros de Espio S. Essa aqui tem um vídeo na nossa playlist de guias do canal, que eu mostro lá, né? Pegue essa peça de armadura no início do rank elevado, porque ela dá dois níveis de exploração de fraqueza, tá? Então assistam a esse vídeo, caso vocês não tenham liberado, Elitros de Espio S. Lembrando que tem nomes diferentes, tá? Dependendo de quando a armadura é feminina ou masculina, ok? Grevas de Lingote S, e assim a gente fecha aqui as partes do 7. Deixa eu mostrar as habilidades. Com esses equipamentos, a gente já aumenta o nosso ataque para 191. Mantém 25% de afinidade, defesa 267. Olho crítico nível 5, reforço de ataque nível 2, exploração de fraqueza nível 2, já conseguimos subir um nível de artilharia, velocidade de regeneração. Olho crítico, o nosso foco nele é por conta da afinidade, né? Então a gente tinha ali na build inicial 25%, só que agora no rank elevado a gente já consegue exploração de fraqueza. Com a exploração de fraqueza a gente ganha 30% a mais de afinidade, ou seja, 30% mais os 25% aqui, a gente já tem 55% de chance de causar dano crítico nos monstros, o que aumenta bastante o nosso dano, ok? E o reforço de ataque aqui vai aumentar um pouquinho também o nosso dano, à medida que a gente progredir no jogo, a gente vai tentando reforçar ainda mais o nosso ataque. E a artilharia no nível 2 aumenta em 20% o poder de cada ataque, ou seja, o poder dos nossos frascos quando você fizer o Saed. Beleza? Minha velocidade de regeneração veio de brinde aqui, o foco da build são essas quatro habilidades. Avançando ainda mais pela história, a gente consegue fazer mais um upgrade da nossa Charge Blade para a lâmina de Kaiser. Então é isso que a gente vai fazer. Pronto. E agora eu vou mostrar os equipamentos da build. Para fazer essa build, você já tem que ter enfrentado o Zenogre no rank elevado, ok? Então estamos aqui com a lâmina Kaiser, o ataque dela 190, já tem enfiação azul, um pinguinho ali, enfiação branca também. Temos aqui o elmo de Zenogre S, que vai ser necessário, armadura de Exouche no peitoral, bracelete de Renópolis S, hélitos de espio S e grevas de lingote S, basicamente, ok? Ataque 211, afinidade 20%, defesa 293. Olho crítico, nível 4, só que agora a gente consegue exploração de fraqueza nível 3. Isso aqui aumenta bastante o nosso dano, tá? Reforço de ataque nível 2, artilharia nível 2, poder latente veio de brinde, e velocidade de regeneração veio de brinde. A principal mudança aqui é a exploração de fraqueza nível 3, que nos concede 50% de afinidade, que aumenta bem a nossa chance de crítico, somados aos 20% de afinidade de olho crítico, a gente tem 70% de chance de causar dano crítico. Se você jogar ali no formato motosserra da Charge Blade, né? Isso aqui vai aumentar bastante o nosso dano, tá bom? E a artilharia nível 2 continua aqui, também o poder dos frascos aumentados em 20% do poder de cada ataque. Por fim, a gente tem uma build pré-endgame, ok? Utilizando aqui Charge Blade do Nargacuga, que tem 190 de ataque, 40% de afinidade, bom demais. Lembrando que não é uma build endgame total ainda, a gente tem as builds de endgame na nossa playlist, tá? Depois você vai olhar lá, pra você conseguir seguir fazendo upgrade nessas builds, beleza? A gente tem aqui já um talismã, você já vai ter a opção aí de forjar os talismãs, né? Lá no Mel de em pote. E você precisa apenas de um de exploração de fraqueza nível 1, pra essa build aqui, beleza? Deixa eu mostrar como fica as habilidades, mas antes, tenho que mostrar os adornos. Os adornos eu coloquei uma joia de ataque aqui na arma, mais duas joias de ataque no elmo, mais uma joia de ataque no peitoral, uma joia de aljava, e outra joia de aljava aqui no bracelete, tá? Basicamente é isso. Os demais slots, fique à vontade pra colocar as skills que você preferir, tá? Como skills, por exemplo, de proteção contra elemento, proteção contra paralisia, ou alguma skill de conforto, né? Dependendo da batalha, fique à vontade pra preencher aí os slots restantes. Esses aqui são os essenciais, ok? Deixa eu mostrar como ficam as skills. Então, a gente tem 221 de ataque, 40% de afinidade, 331 de defesa, reforço de ataque nível 4, exploração de fraqueza nível 3, reforço crítico nível 2, artilharia nível 2, carregar munição nível 2, transformação rápida nível 2, essas são as skills principais. Reforço de ataque nível 4, concede aí mais 5% de ataque, e mais um bônus de 7. Exploração de fraqueza é o que eu já falei sobre a afinidade, né? 50% a mais. O reforço crítico aqui é pra reforçar ainda mais o nosso crítico. Então, se a gente tá causando mais dano crítico, agora o nosso dano crítico é reforçado, né? E vai pra 35%. Basicamente, se você não tem reforço crítico, o seu dano crítico é aumentado em 25%, né? Com o reforço crítico nível 1 é 30%, nível 2, 35%, nível 3, 40%. Tá? Então, aqui a gente consegue aumentar ainda mais o nosso dano, em especial quando você foca no modo motosserra motosserra da charge blade que usa mais crítico, né? A artilharia não é focada em crítico, ela tem o dano bruto já por frasco, que se baseia aqui principalmente na artilharia, no reforço de ataque. Carregar munição permite que você carregue todos os frascos quando está na cor amarela, não precisando mais chegar na cor vermelha. A botânica veio de brinde, transformação rápida já ajuda bastante, principalmente nessas transições entre o modo machado, espada e escudo da charge blade, também quando a gente usa ela no modo motosserra, ok? Então aumenta a velocidade dessas transições, ali ele fala também de dano de ataque, metamorfose 10%, e o poder latente vem de brinde. Com essas builds você consegue avançar bem pelo modo história, também iniciar o endgame, e caso você queira encontrar builds ainda mais avançadas, você pode ir na nossa playlist de builds, que vai ter algumas builds lá de endgame, full, né? Full endgame de charge blade, beleza? E outras armas também. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar sua avaliação, que é importante demais. Um comentário também, eu quero saber aí a galera que está assistindo, acompanhando aqui os vídeos do canal. Caso queira apoiar o meu trabalho, considere se tornar um membro apoiador, tem um botãozinho azul aí, com as opções para se tornar membro, são todas bem acessíveis, isso ajuda demais. Sempre deixe os links da Amazon aí na descrição, também, se você for comprar algo por lá. Acesse aqui o canal, vai em um dos links, para ser direcionado para a Amazon, qualquer produto que você comprar por lá, automaticamente vai ser detectado, né? Como você foi indicado aqui por mim, eles já detectam automaticamente, isso ajuda demais, beleza? Então é isso, meus amigos, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, valeu e fui! Tchau, 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 tchau!